E aí pessoal, tudo bem? Acabei de chegar, foi um trânsito lá, agora é um trânsito aqui. Vamos olhar o tamanho da fila, foi um trânsito na marginal, agora é um trânsito para pegar a credencial para depois a gente entrar lá dentro, encontrar os parceiros, os patrocinadores. Ai Jesus, que fome. Daqui a pouco toma aí, beleza? Valeu, um abraço. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Revestir, estou no stand da Fiandre. Pessoal, melhor ir se acostumando, a tendência é isso aqui. Olha o tamanho dessa peça. É melhor ir se acostumando, se adequando com as ferramentas, porque daqui para frente pessoal, é isso aqui. Beleza? Daqui a pouco eu volto com mais coisas para vocês aqui na feira. Valeu!